Tá aqui, ó. Ele vai aceitar a troca. Eu mandando alô, você manda o dinheiro, certo? É todo, pode deixar. Eu mandando alô, você manda o dinheiro, certo? E o Scammer fala, o dinheiro todo pode deixar. É todo, pode deixar. Ô, o Gabriel não está ali. Isso. Mano, tá onde você inventar, olha aí. Ó, confirmou. Deixa eu entrar aqui no celular. Olha aí. Abriu a bolsa. Olha o barulho da calda do Scammer fechando. E, mano, se eu vou falar uma coisa, pro Scammer, eu vou te encontrar, cara. Eu vou te encontrar, eu vou descobrir quem você é. E se você não devolver essa faca, irmão, na descrição desse vídeo vai estar no trade link. Cara, acabou o trade lock, você irá enviar a lua para mim. E eu irei devolver para o cara que você roubou. Mas eu vou descobrir quem é você, não só eu, como todas as pessoas que assistem esse canal. E aí, você vai implorar para eu voltar atrás e para eu resolver isso no off. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma esquina extremamente rara. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Infelizmente, mais uma pessoa escamada, mais um inscrito escamado. E hoje eu vou mostrar tudo para vocês, porém, não é apenas um relato, é uma gravação. O cara gravou a chamada Discord com o Scammer. E, mano, eu só vou falar uma coisa. Para o Scammer, eu vou te encontrar, cara. Eu vou te encontrar, eu vou descobrir quem você é. E se você não devolver essa faca, irmão... Vou comer essa bundinha. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Então, assim, você tem a chance de voltar atrás e resolver essa situação em off. Na descrição desse vídeo vai estar o meu trade link. Cara, eu sei que a Luba ainda está com você, pois está em Trade Lock. Você não conseguiu ainda passar para outra conta. Acabou o Trade Lock, você irá enviar a Luba para mim. E eu irei devolver para o cara que você roubou. Vamos resolver isso na boa? Vamos resolver isso no off? Vamos evitar problema para você? Dá tempo de voltar atrás ainda. Mas agora, eu já vou mostrar para geral aqui a chamada no Discord, onde você engana o cara. Onde você rouba ele. Se alguém conhecido seu assistindo esse vídeo e reconhecer a sua voz, de verdade, problema certo. O mesmo do rapaziada, um inscrito chamado Gabriel Borges, me chamou no Twitter e mandou a seguinte mensagem. Cachorro, me ajuda. Acabei de ser escamado. Perdi minha luva. Eu gravei tudo da conversa com o cara. Por favor, fala comigo. Minha única luva é no CSGO. Eu tenho vídeo aqui e posso te enviar. Pelo amor de Deus. Eu falei, né? Salve, manda para mim. Ele perguntou como poderia enviar. Falou ali que tinha gravado tudo no UBS, toda a conversa. Eu falei para ele indenizar. E o par no YouTube. Ele mandou aqui o link. Ele, inclusive, mandou a Steam do cara e o Facebook do mano, com a foto dele. Mas isso tudo eu mostro e converso com vocês sobre lá no final do vídeo. Vamos assistir primeiro aqui? Um inscrito sem descamado. Vamos entender qual foi a estratégia do Scammer para enganar o meu seguidor. E eu vou ensinar também como vocês podem se precaver, como vocês podem evitar esse tipo de golpe. Embora eu já tenha feito 500 vídeos sobre o do canal, esse daqui é um golpe um pouco diferente. Nunca falei especificamente sobre isso. Então, acho que é válido aí todo mundo prestar atenção. Mas, como prometido, rapaziada, um de vocês que trocasse algum skin ou comprasse, né, algum item lá no Skins Monkey, receberia uma Desert Eagle Print Stream. E, mano, o carinha aqui, ó, mandou no Instagram a print, ativando o cupom DOG, ganhando, né, um bônus de graça e fazendo a troca dele, cara. Troca de itens baratos, mas que, na minha opinião, foi uma boa troca. Enfim, como agradecimento, vai receber aqui uma Desert Eagle Print Stream. Lembrando, se você tem uma ou mais skins no CSGO que não te agradam tanto, troque no site, que, na minha opinião, é o melhor e mais confiável para trocar skins de CSGO. No caso, skinsmonkey.com, esse site tem duas coisas muito legais. Primeiro, ele aceita skins baratas, ou seja, se você tem um monte de skins baratas que não utilizam no inventário, você pode trocar no site por uma que será muito mais útil, né, e, enfim, te deixará mais feliz. E, usando o cupom DOG, você ganha até 5 dólares de graça, ou seja, vai facilitar a sua troca. O skinsmonkey, ele tem as menores taxas do mundo, ou seja, é o melhor site para você trocar skins, para você pegar um novo item para seu inventário, sem perder dinheiro. Então, assim, faça uma troca, pegue uma skin, deposite uma grana, tira uma print e manda para mim no Instagram, que, em breve, não vou falar muito, mas, em breve, em breve vocês ficarão sabendo. Mas, já adianto que mais pessoas terão a mesma sorte que esse mãe aqui, que fez uma troca lá no site pelo meu link. Vamos lá, galera, vamos reagir aqui ao mãe inscrito, tomando golpe no Discord. Por quê? A luvinha está copando. Nós tem? É. Nós tem, deixa eu ver aqui. E ela está 460, 445. Só para vocês se situarem. Esse, que está aqui verificando o valor da skin, é o mãe inscrito que foi escamado. O cara lá do começo, que perguntou o valor da luva, é o Scammer. Então, o Scammer perguntou o valor da luva para ele, ele passou o valor. E a faquinha? Tá. Perguntou agora para a faquinha. É, 600 reais. E ele passou também. 700, você acha de boa? Aí ele ofereceu 700. O Scammer ofereceu 700 pelos dois itens, pela luva e pela faca. Só para explicar, né? Eles chegaram nessaquela Discord, pois o meu inscrito anunciou os itens de um grupo no Facebook. Um cara entrou em contato, ficou interessado e eles foram ao Discord negociar, né? Vamos lá. Pô, tu, na faca ontem, tu falou 550, né? Por causa do desconto do gift card. Mas, pô, a luva tá quase... Aí tu tá colocando mais 150 em cima do... 250 da luva. Fala a pena, viu? É bom pra tu também. Pior que nem, véi. Porque a luva sai por 250. Aí você tá ligado que vende sempre abaixo, né, Tris? Você tá ligado que vende sempre abaixo. Ele ofereceu um valor? 700 nas duas? Aí já começa a ficar estranho. Porque o inscrito fala, pô, mas ontem você ofereceu 550 só na faca. Guys, uma faca de 600 reais na Steam, o cara ofereceu 550, já é estranho. Eu vou explicar o porquê. Eu vou mostrar o preço real dessa faca. Que é uma Survival Forest DDPAT, é uma Field Tested, 86 dólares. Esse é o preço real dessa faca. Aí já dá pra ver que a história é até meio estranha, porque o cara inicialmente teria oferecido 550 reais em um item de menos de 450. Tu falou 550. Na faca ontem 550. Não é por causa do desconto do gift card, mas a luva tá quase... Aí tu tá colocando mais 150 em cima do 250 da luva. Fala a pena, viu? É bom pra tu também. Pior que nem, véi. Ele manda ali, o escameiro vale a pena. A luva sai por 250. É bom pra tu. Aí você tá ligado que vende sempre abaixo, né? Você tá ligado que vende abaixo. Pior que sim, véi. Pior que sim pra caramba. Ele tá relootando. 750, véi. Fica bom pro tu. Agora jogou 750. Fecha nos 800, pô. O inscrito quer 800. O que é isso, pô? Aí a luva sai por 400 e a faca também, cara. Tu ganha 200 reais da faca. Tu ganha 400 reais da faca, caralho. Ele quer 750. Ele não quer dar mais 50 reais. Não, pô. Fica pesado o quê? Rouba um banco aí. Pega 50 contas do banco aí, já. Te ganhei, otário. Falando pra tu. Fecha, manda os 800 aí que eu tenho mandado agora, pô. Tu ganha 200 reais dessa faca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um balanço. Analisado a primeira vez. Dá uma olhada aí. Ele tá pensando, ó. Pensando é uma cota. 775, hein? Nem sobe nem desce. 775. Nem sobe nem desce. Mandou um meio termo ali entre a pedida do meu inscrito e a última oferta dele. 775 reais. Pô, fecha os 800, caralho. 25 reais, pô, velho. E nesse vídeo tá assistindo? Pô, isso é nem a gasolina, velho. Pode entregar aí. Bora, manda logo, caralho. Manda logo aí, caralho. Você já te manda essa porra. Agora acabou. 775. Não, manda os 800, pô. Vai te mandar agora, vai. Isso é besteira, pô. 25 contas. 25 contas tu gasta numa bala. Tô te falando. Que bala é essa de 25 pontos? Tá fechando nada, velho. Fecha, pô. Tu tá pegando uma faca com 200 reais a menos, velho. Tu tá fechando essa conta. Não dá pra mandar 800. Ele vai lutando, ele... Pior que nem, velho. Ele vai abaixando, ele quer abaixar o preço. Aí você tá aqui, né, hein? Tô falando pra tu. Os caras pegam barato. Tu ia... Tu ia... Aquele teu saldo de 700... Tem cara que pega 40% aí, sei lá, né? Pô, mas aquele teu saldo lá de 780 e pouco na Steam que tu colocasse. Tu ia tirar menos 35% daquele saldo, pô? É. Então? Você vai querer pro saldo ou fixe? Não, faz o pixe. Aí eu já te mando agora, compartilha a tela. Se quer que eu já te mando logo. Fechado o negócio, aparentemente. Sabe? Como você mandar pro CPF? O pixe? É. Eu vou te mandar o número do telefone, mas vai aparecer meu nome aí pra você. Porque não tem chave cadastrada com o CPF. Ele vai pedindo ali. Tem como você mandar pro CPF? Ele pediu a chave pixe do cara. Ele negociou bastante, né? Ele relutou. Ele não queria pagar os 800. Primeiro ofereceu 700. Ok. Aceitou pagar os 800 no final. Mas relutou bastante. Parece um negociador justo. Vamos continuar, velho. Eu vou te mandar o número do telefone, mas vai aparecer meu nome aí pra você. Vai, vai mandar o pixe. Porque eu não tenho chave cadastrada com o CPF. Inscrito vai mandar o pixe pra ele pra receber o pagamento. Deixa eu pegar aqui a chave pixe direitinho pra não ter erro. Vou te mandar aí no Discord. E ele mandou, ó. Chave pixe é o telefone dele. Mandou. Essa daí, ó. Mercado Pago. Gabriel, o nome. Beleza. Tá quietinho. Fazendo pixe. Provavelmente. Acreditamos que... Oi? Vem lá no seu Messenger. Tô vendo aqui agora. Vem lá no seu Messenger. Olha o comprovante. Transferindo. Transferindo. 800 reais para Gabriel José Leite Borges. Mercado Pago. Detalhe, tá? Ele não mandou o comprovante. Ele mandou a tela do início do processo ali de transferir a grana. Tanto que, ali embaixo, tá escrito ainda, ó. Escolher como transferir. Não transferiu ainda. Tá transferindo. Ali em cima tá escrito. Pronto. Deixa eu abrir aqui o pixel. Eu vou compartilhar a tela. E aí, pra não ter erro, tu quer fazer o... Solicitar a troca pela Steam? Pode ser. Como é que tá o nome da Steam mesmo? Tá... GBR. GBR. Só esperando cair aqui, véi. Vê se já transferiu aí. E como a gente ir fazendo passo a passo? Como assim? Como assim? Não entendi. Primeiro... Pode confiar, cara. Eu vou transmitir na tela. Não tenho... Pode... Eu sei, viado. Eu tenho medo, pô. Confia, fato. Olha a cara de pau do Scammer. Eu sei, viado. Mas eu tenho medo. Ele pediu pra fazer no passo a passo. Vamos ver que passo a passo é esse. Já tô com a Steam Guardia aberta aqui. Melhor a gente fazer item por item, tá ligado? Beleza, então. Isso é que nada. E como fazer assim? Você... Qual é o mais barato dos dois? É a faculdade? É a luva. Você coloca a luva. Aí eu faço o... O dos dois de ato pra vocês. Certo. Olha a ideia do Scammer. Qual dos dois itens é mais barato? Aí o meu inscrito falou a luva. Então a proposta do Scammer foi a seguinte. Você me manda a luva, que é o item mais barato. Eu te pago pelos dois, pela luva e pela faca. E depois você me envia a faca. Fechou? Um inscrito. Aceitou? Mais de boa, né? Então, mais. Mais de boa. Caramba, meu querido. Tem que aceitar pelo navegador, velho. Deixa eu só fechar a transmissão pra eu entrar na Steam aqui, tá? Tem que colocar as credenciais. Ele vai logar na Steam dele. Para de compartilhar a tela. Espera, aí eu mando aqui. Tá. Deixa eu só logar aqui na Steam. Porra, morro de medo também dessas porra. É doido? A confiança é uma mulher ingrata. Te rouba e te mata. Um amigo meu perdeu uma faca. Nossa. Em 2000 e... Ele perdeu aquela Cavulcan, tá ligado? Perdeu a Vulcan. Tá valendo quanta? Porra, na época ela tava valendo 200 conto. Olha o Scammer que safado. Olha o Scammer que safado. Um inscrito contando que tem muito medo desses golpes de itens na internet. Um Scammer falando que também tem medo. Aí o inscrito começou a contar a historinha lá do amigo dele que perdeu. E ele todo preocupado, todo interessado no assunto, enfim. Ah, o quanto? 200. Pronto, eu vou aí startar a transmissão de novo. Tá aí, acho que você tá vendo, tá? Eu tô. Pronto. Aí você pediu pra eu confirmar. Oxi, eu coloquei a Alpe, foi? Foi. Foi tu? Não, foi não. Foi eu mesmo, cara. Foi. Oxi, eu coloquei a Alpe, foi? Não foi tu, não? Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Primeiro, o cara fez a troca, nem pediu a luva, pediu a faca. Porque se ia ser certo, ele conseguia pegar o mais caro. Aí ele colocou a Alpe. Mas eu vou te explicar por que ele colocou essa Alpe. Você pediu pra puxar a luvinha que você falou. Foi a luvinha, que é o menor preço. Pronto. Não dá. Eu acho que eu não ganho o trade lock, não, né? Por estar enviando? Não, não. Tá. Nada a ver, não. Beleza. Depois que libera, já era. Mas não tô vendo não a tela, deu uma parada. Ué. Tá só no da Steam, não tá mostrando não. Só no navegador, eu acho. Pronto. É porque... Mas tá certo. Tá certo? É porque eu tô no navegador. Porque ele só confirma pelo navegador, né? Manda aí a próxima proposta. E aí eu... Eu mando? Mande. Manda aí a luva que você falou. Que eu manda logo. Só pra explicar pra vocês por que ele mandou a Alpe e por que ele negociou tanto o valor desses itens, né? Por que ele não aceitou, por exemplo, a primeira oferta do cara de R$800 e já roubou os itens logo. Por que ele ficou negociando, oferecendo R$700, depois R$750. Rapaziada, tudo isso para passar confiança ao escamado, ao meu inscrito. Pensa um livro. Se você entrar numa cal para negociar a venda de um item seu, se o cara, logo de cara, aceita a sua pedida, ou então, se ele faz uma oferta muito boa, você vai desconfiar. Você vai pensar, pô, o primeiro valor que eu pedi, o cara já aceitou pagar, ou então, né, ele tá oferecendo um valor acima até do que eu pedi, você desconfia. Agora, se o cara fica lá, não, mano, vamos fechar em R$700, R$750, pode ser? R$800? R$800, não. R$775. Nem o seu, nem o meu. O meu termo. Se o cara negocia, se o cara insiste, você acredita que ele realmente quer comprar um item. Então, tudo isso daqui foi pensado por ele. Até a Alpe, porque ele manda a Alpe lá e fala, pô, mandei a Alpe errado. Foi você que colocou essa Alpe aí? Ah, não foi? Fui eu que coloquei sem querer. Vixe, fui eu mesmo. Foi mal, mano. Deixa eu tirar aqui. Ele vai criando um clima leve ali com o cara na calva, passando confiança. Tudo isso para o bote final. Vocês vão ver o que vai acontecer agora, ó. Ele recebe uma proposta de troca. Essa segunda aqui. Ele já deveria ter desconfiado, né, porque eles conversaram que primeiro ele iria pedir a luva e o cara pede a faca. Então, ele já deveria ter estranhado. Por isso, deveria ter estranhado pela proposta muito boa. Mas aqui, o meu inscrito, assim, ele foi newbie. Ele não sabe como verificar o preço real de uma skin. Steam, isso não importa. Você tem que pegar o preço do buff, não para vender no buff, mas para você ter uma ideia de quanto vale. E aí, se anuncia em um marketplace. Por exemplo, aqui no Brasil tem a Dash Skins, que é muito confiável. Se anuncia lá, vendeu, você recebe o Pix na sua conta, sem chance nenhuma de ser escamado. E tem a venda instantânea também, que para quem está com pressa, mano, vale a pena. Agora, se ele soubesse disso, ele já iria estranhar o cara oferecendo 550 reais em uma faca que não valia nem 450. Ele já deveria estranhar aí. Mas para ele não entender do assunto, ele achou normal, né? Ué, vale 600 na Steam o cara oferecendo 550? Cara, isso não existe, rapaziada. De verdade. Mas, ó, recebo a segunda proposta. Tá aqui, ó. Do cara pedindo a luvinha. Ele vai aceitar a troca. Eu mandando a luva, você manda o dinheiro, certo? É todo, pode deixar. Eu mandando a luva, você manda o dinheiro, certo? E o Scammer fala, o dinheiro todo, pode deixar. É todo, pode deixar. Ô, o Gabriel José Leite, bora. Isso. Repete o nome dele no Pix, como se estivesse ali fazendo. Mano, tá onde seu inventário aí? Ó, confirmou. O Luba já tá com o cara. Caralho, meu boneco tá fazendo calo agora. Meu boneco tá sem louva agora, fazendo calo. Cara, eu acho muito pai. Dá uma risadinha da piada do inscrito, mano. Mano, não acredito. Deixa eu entrar aqui no celular. Mas aí. Abriu o bode. Abriu o bode. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. Porque é burro! 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 Olha o barulho da calda do Discord fechando. Meu Deus do céu. Isso é inacreditável, cara. Ó. Meu Deus. Saiu da cal. Saiu da chamada. Caralho, minha flã. Teve no doido. E aí, meu inscrito já percebeu. Já anotou. Já anotou tudo. Ó. Essa pessoa não está disponível no Messenger. Ou seja, o cara já excluiu ele do Facebook. O cara já bloqueou o do Discord. Vocês vão ver ali, ó. Que ele vai tentar mandar mensagem pro mano no Discord. A mensagem não vai nem chegar. Vai dar o aviso do Discord falando que não dá pra enganar a mensagem. Pô, meu amigo. Não chega a mensagem. Minha mãe tá doente. Aquela mentira pra tentar mexer com o coração do cara. Não chega. É. Já era. É, rapaziada. Ó. O mano já excluiu da Steam. O cara já sumiu do mapa. E assim, o cara levou uma luva de graça. Mano. O cara me mandou comprovante. Mas eu achei estranho de não ter caído o dinheiro e nem me liguei no scan. Eu tô morrendo aqui. Tu vai ver. Acho que era um comprovante fake. Fui só me ligar depois. Tenho todas as prints. Inclusive aqui, ó. Print do perfil do mano. Que inclusive, ele já mudou tudo da conta dele. Mas, eu sou um pouco mais esperto. Então, antes dele mudar. Eu já tinha salvo ali, ó. O link da Steam fixo, não customizável. Aqui a print da conversa. Quando eles começaram a negociar. E aqui a print do suposto Facebook dele. Por que eu não tô mostrando a foto e o nome dele? Rapaziada. Esse Facebook pode ser falso. Ele pode estar usando a foto e o nome de outra pessoa. E aí, no caso. Se eu mostro isso aqui no canal. Eu, né. Tô correndo risco de ferrar com uma pessoa que não tem nada a ver com o ocorrido. Ele encontrou esse cara nesse grupo aqui do Facebook. De 5.300 membros. Que eu vou falar uma parada bem séria aqui pra vocês. Fujam. Fujam desse tipo de grupo no Facebook pra vender e trocar skins. Esse tipo de grupo de CS1 no Facebook. É bom pra consumir conteúdo. Pra trocar skins. Não. Tem muito escama lá dentro. Se você não tem a experiência necessária. Cara. Mano. Lá não tem nada pra você. Ponto. E fuja também de lojas de Facebook. Sabe aquela loja que você vai no Facebook. Pergunta quanto vale a sua skin. Foge. Não é porque ela vai te escamar. Ela não vai te escamar. Mas ela vai pagar pra você o pior valor possível na sua skin. Foge. Foge. Ah, você só tava falando isso porque é seu patrocinador. Cara. Não acredita no que eu tô falando. Vai e pesquisa. Você quer vender a sua skin de forma segura e pelo melhor preço? Descobre o preço da sua skin no Buff. E anuncia aqui na Dash. Vou dar um exemplo. Vou alugar aqui na Dash Skins. Com a minha Steam. Vender itens. Vai carregar meu inventário. Por exemplo. Quero vender aqui essa AWP Duality. É uma Field Tested. Então primeiro. Eu preciso descobrir quanto que vale essa AWP. Entra no Price Empire. Escreve aqui o nome da sua skin. E ele vai dar o valor da sua skin real. O valor em dinheiro do item. AWP Duality. Field Tested. No Buff. 30 dólares. 30 dólares ali no Buff. É esse preço que você tem que levar em consideração. 30 dólares em reais. Dá 155. Você vem aqui e anuncia esse item por esse preço. 155. Pronto. Tem urgência pra vender? Precisa vender um pouco mais rápido? Põe um pouco mais barato. Joga 150 reais. Tem muita pressa pra vender? Precisa do dinheiro agora no seu Pix? Vem aqui. Vai vender instantânea. Eles vão pagar mais barato. Mas ainda assim. Acima de todas as outras lojas do Brasil. Repito. Não confie em mim. Pra pesquisar. Mas vocês verão o que eu tô falando da verdade. Agora. Esse tipo de negociação aqui. Mano. Fuja disso rapaziada. Para o Scammer. Que eu sei que esse vídeo vai estar chegando nele. Mano. Devolve a luva do cara. Aí na descrição. Tá no Trade Link. Eu vou aguardar essa luva liberar. E eu vou aguardar a sua proposta. Acabou o Trade Lock. E você enviou a luva pra mim? Mano. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Você pode até sumir com essa luva. Mas eu vou descobrir quem é você. Não só eu. Como todas as pessoas que assistem esse canal. E aí. Você vai implorar. Pra eu voltar atrás. E pra eu resolver isso no off. Eu tô te dando uma oportunidade. Cara. Se arrependa do que fez. Devolva a luva pra mim. Que eu devolvo pro meu inscrito depois de 7 dias. E principalmente. Não faça mais isso. É muito zoar. Se você conhece esse Scammer. Talvez você conheceu ele pela voz. Dá um salve nele. Quem acompanha o canal há um tempo. Sabe que esse tipo de coisa já aconteceu no passado. E deu ruim pra pessoa. Então assim. Tô te dando oportunidade. Cara. É isso. E tome cuidado. Porque mano. Não dá pra eu ficar resolvendo o problema de todo mundo que é escamado. O que eu posso fazer. É ensinar a como se proteger. A como evitar esse tipo de golpe. E conscientizar aí. Alguns malandros que talvez assistam o meu vídeo. Pra não fazer esse tipo de coisa. Que é zoado. É isso manos. Se inscrevam no canal. Só lembrando. Todos os dias aqui no canal Conchão 1337. Dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO. Esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva. Ativa o sininho. Um milhão de inscritos. Estamos quase lá. É isso manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Conchão 1337. Até o próximo vídeo do canal Conchão 1337.